Vagabundo na tu, com tesão na piroca Avistei a doida, vou tacar o peru No baile da Gélia, ela sorra na tropa Fiquei emocionada quando vê bandido Soca a dinha forte, fode ela com força São seis da manhã, vou tacar na joida Soca a dinha forte, fode ela com força São seis da manhã, vou tacar na joida Soca a dinha forte, fode ela com força São seis da manhã, vou tacar na joida Soca de forte, forte e arrocosto São 6 da manhã, falando deRO Soca de forte, forte e arrocosto São 6 da manhã, falando de British Soca de forte, forte e arrocosto São 6 da manhã, falando de입니다 sou uma barriga frq E o DJ já brilhou de magia Cagabundo na tour com tesão na piroca A vista é doida, vou tacar o peru No baile da Gélia ela sorra na tropa Fico emocionada quando vê bandido Soca de um forte, fode ela com força São seis da manhã, vou tacar nas doida Soca de um forte, fode ela com força São seis da manhã, vou tacar nas doida Soca de um forte, fode ela com força São seis da manhã, vou tacar nas doida Soca de um forte, fode ela com força São seis da manhã, vou tacar nas doida Soca de um forte, fode ela com força São seis da manhã, vou tacar nas doida Soca de um forte, fode ela com força São seis da manhã, vou tacar nas doida Eu te falei que hoje chega a brilhar de magia